A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu fui para uma decisão Você achou que pudesse perder? Quando foi para a decisão Eu estava bem ciente Eu fiz uma boa luta O Pets Hiller Põe uma pressão No início da luta final Mas eu estava movimentando bem E acertando boas quedas E trabalhando muito juntos bem Eu sei que eu fiz um bom trabalho Nessa luta O Pets Hiller Ele estava vindo Mas eu sabia que meu jiu-jitsu E meus jogadores Eu estava realmente trabalhando Então eu não estava preocupada De perder essa luta Você acha que seu tamanho Foi uma grande vantagem nessa luta? Você acha que seu tamanho foi decisivo? O Pets Hiller É um cara que perde bastante peso Ele é alto, grande Tem boa estrutura Mas eu estava bem fisicamente Eu digo nem meu tamanho Eu digo que minha parte física Foi muito bem feita Para poder manter a luta Nos três rounds Então eu sabia que o Pets Hiller Ele era um cara E com muita peso Mas isso foi diferente Foi a primeira vez que eu vim aqui E eu estava mantendo meu peso Controlando mais E eu vim seguro Que eu ia fazer uma luta E eu estava sempre Estava o mesmo tempo Até o fim da terceira round Isso é difícil para mim Isso é difícil para mim Isso é muito pressurado Não tem pressurado Que você fez algumas coisas Que você fez diferente Com sua estrela Em esta luta Em esta luta Em esta luta Em esta luta Eu assisti o Pets Hiller Pets Hiller É um bom vestido É um bom pressurão Eu treino mais Muay Thai Eu treino Luciano Macarrão Para mim É o melhor Muay Thai É um bom movimento É um bom movimento É um bom movimento É incrível É um bonito Eu treino mais Muay Thai Nesta luta Você planejou com o Pets Hiller Porque você treinou mais Muay Thai? Sim Eu venho na luta dele Eu acho que a dificuldade dele Era o strike Então eu treinei mais Muay Thai Para poder fazer uma luta Em pé com ele Estava assistindo o seu luta E eu sabia que ele não era tão bom Seu dificuldade era Estar com alguém Então eu decidi treinar Meu Muay Thai E minhas habilidades Então eu acho que Foi a clave para ganhar esta luta Eu treinei Com os melhores oestes do mundo Os melhores oestes americanos Categoria 170 155 E eu nunca vi um cara da categoria Para ter tanta pressão E o Pets Hiller Eu fiquei assustado com a pressão dele Eu treinei com os melhores wrestlers No meu gym Nesta divisão Mas eu fiquei muito impressionada Com o Pets Hiller Porque eu nunca vi um cara Com tanta pressão Do que ele Exatamente Então, recentemente Nós tivemos uma entrevista Em que falamos 10 anos abaixo da rua Com seu plano de retiro Você queria começar a fazer A sua fábrica E fazer um pão E fazer um pão E alguns dos fãs Levantaram a entrevista E pensaram Que esse cara não está focado Ele não está hungry para ganhar E ele está falando Ele está falando sobre Retire Você acha que você Proveu esses fãs Que você está animado E motivado Para ganhar Ele lembrou de uma entrevista Que você fez um tempão Falando que você queria Abrir uma fábrica Igual seu pai E tudo mais Mas alguns fãs Te criticaram Ah, esse cara não está tão motivado E tal Não sei o que Eu estou falando E estou querendo pegar Esse título Então acho que esse É o meu momento Eu acho que os fãs Escutaram essa entrevista Antecipado Não, isso aí é coisa Para dez anos Agora estou focado No título Então ele estava dizendo Que essa entrevista É tipo 10 anos De agora Ele vai abrir A fábrica E seguir Os passos do pai Mas agora Ele está muito focado Ele quer o título Ele acha que ele está Na melhor forma De sua vida Na melhor momento De sua carreira Então isso não é para agora É só algo pessoal Que ele disse Mas para agora Ele quer lutar Ele quer competir Ele quer competir Na UFC E tem o título Você mencionou um pouco Que você está procurando O título Mas o que você acha É direto para você? Você falou que você quer Lutar pelo título Mas o que você acha Que agora Diretamente Quem é seu próximo oponente O que você quer? Como eu falei agora Até com o John Silva Eu estou pronto Qualquer hora Você vai ligar Eu agora estou Essa minha luta Acabei a luta Muito dura Muito difícil Mas eu estou com vontade De treinar Vamos treinar Já no vestiário Não Mas isso é uma vontade Que eu estou Estou focado Então eu estou pronto Eu não quero escolher o adversário Eu sei que eu vou somar vitórias Vou somar Boas lutas E o UFC Me dê essa oportunidade Eu falo com o João Silva Eu estou muito pronto Estou pronto Eu poderia lutar Hoje Estava falando com o Macajal Meu parceiro de treinador Que eu queria fazer Algumas ferramentas Na sala de locker Porque eu estou Trouxe E eu quero todo E eu quero qualquer pessoa Você sabe Se a UFC me Sete com qualquer Luta Seria ótimo Eu só quero lutar E o seu estriamento Estou refletindo Foi uma reflexão De as leis E as correções E as ajustes Que você fez Desde a sua última luta Em Boston Não, não Foi em Vegas Sim, em Vegas A tocação, né Hoje de noite Reflete Aquelas lições Da última luta Que foi a derrota Que você falou Que você ia corrigir E examinar E aprender E a lutar De um modo diferente Né É Essa luta Com o Pat Hiller Foi uma grande oportunidade Porque ela é do Wesley Então Eu treinei muito no Muay Thai E a gente tentou Se corrigir da minha Penúltima luta Em Vegas Então Foi um grande Um grande momento Agora pra mim Começar a encaixar O strike no meu jogo Pra ficar Enxergando mais Ficar mais confiante E soltar bem o jogo Então eu estou conseguindo Adquirir isso aí no meu jogo Então Então Depois dessa luta Foi uma boa luta Eu tive que aprender mais Muay Thai E aprender as habilidades E aprender as habilidades Para fazer meu jogo E ter essas Muay Thai Então Eu decidi Para treinar mais E acho que hoje Eu vou provar Depois da primeira luta Ele pareceu um pouco No ritmo Um Parece que A pressão Talvez Mas depois Ele conseguiu Na terceira luta Em terceira luta Ele ficou fatigado Depois da primeira luta Ele ficou Depois do primeiro round Ele deu uma recuperada E você pareceu um pouco cansado Mas você deu uma queda no terceiro round O que é que realmente Você se sentiu cansado Era a pressão dele O que é que você sentiu ali? Realmente O Patrick Ele Ele No segundo round Eu senti que ele veio com a pressão E uma coisa que eu fiquei Eu batia nele Socava forte E ele assimilava as porradas E não dava para frente toda hora Então foi uma coisa que eu fiquei um pouco Com cuidado Porque foi uma coisa assim Fora do normal Que acontece comigo Sempre os caras que lutam comigo Se movimentam Dá mais giro Foge mais da luta Ele não Ele levou as porradas muito forte E veio com a pressão Então Eu comecei a trabalhar mais A movimentação Porque Se eu fosse trocar força Com ele É o jogo onde ele é muito forte Então talvez Ele Conseguisse me derrubar E fazia um bom trabalho Do jeito que ele fez contra O Jimmy Lee Eu estudei muito essa luta contra o Jimmy Lee Ele fez uma luta com o Jimmy Lee Sensacional Então Eu estudei muito essa luta E Vi que ele era muito bom Nessa pressão Então Depois da primeira round Eu vi Que o Hilley Em vez de Que Todos meus oponentes Eles sempre Ficam um pouco cansados Ou Mas Eu não senti isso Ele veio com tudo Então Eu pensei Que eu deveria ser Então Eu decidi Eu não estava cansado Mas Estava trabalhando mais Estava trabalhando mais Estava trabalhando mais Estava trabalhando mais Safe Na segunda round Não 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 Estava fazendo É Um com algo? Sim. Cláudia.